Difusora! A política levada a sério com Guilherme Filho. Mandando um abraço para todos nós. Bom, vamos falar com o seu Guilherme aqui. É o seguinte. O Partido Progressista se livrou daquela zica que era o ex-presidente estadual do partido. Caçado, tudo carimbado, tudo levado a breca, tudo desgraçado da vida. O tal de Alcides Bernal. Bom, foi para a mão de um homem competente, sério, correto, que é o deputado Evander Vendramini, que já esteve aqui no nosso programa. Agora, o partido começou a ver as possibilidades de fazer uma participação maravilhosa na eleição do ano que vem, nas eleições municipais, seu Guilherme. O senhor acredita que isso seja possível? Veja bem, o PP vive essa crise, não terminou ainda, né? Vive essa crise interna, tentando uma saída menos traumática a partir do licenciamento do ex-prefeito Alcides Bernal da presidência do partido e para permitir que assim ele se reestruture. porque os partidos têm aí até agosto, setembro, início de setembro, como prazo fatal da legislação para que tenham estruturado seus diretórios municipais e seu diretório regional, a fim de que também possam assim lançar seus candidatos. Se não estiverem arrumados, nem candidatos poderão lançar. Daí a razão de tanta tensão interna, de tanta relevância, porque o PP em Mato Grosso do Sul ainda está praticamente restrito a comissões provisórias. Ele é um partido que vive praticamente ainda das atas e não dos mandatos dos seus diretórios. Esse trabalho, por sinal, não vai estar sendo feito por praticamente todos os partidos, principalmente pelos partidos de média estrutura, que não tinham tradição de ter diretórios. Não funcionavam com comissões provisórias e pronto. Então, esse é o trabalho que está sendo feito agora. E o PP, de fato, tem uma capilaridade interessante pelo interior do Estado, tem muitos vereadores, tem alguns prefeitos e vices, ele tem potencialmente alguns candidatos e mais. A exemplo do PP, do PSD, que hoje já tem um pouco mais de estatura, a partir da Prefeitura de Campo Grande, da eleição de um senador como Nelson Trário, que já tem um pouco... São partidos que são atrativos hoje para a engenharia chamada de engenharia eleitoral. Ou seja, se antigamente quem tinha pouco voto procurava um partido pequeno para juntar um monte de partidinho e tentasse com isso ganhar um mandato, agora esse quadro mudou. Então, o melhor caminho, o caminho mais prático para se conquistar um mandato de vereador, por exemplo, é a partir de uma legenda de porte médio. As regras e a conjuntura eleitoral estão sendo feitas exatamente para ir tirando o valor, diminuindo o valor e o peso dos partidos pequenos. E isso faz com que o PP, PTB, o PSD, e se alguns outros que possam ser considerados tenham essa atratividade, solidariedade, para citar alguns, e ganhem com isso mais importância e até disputa. No caso do PP, inclusive, com dois deputados estaduais e um conjunto interessante de vereadores na capital, o partido bastou o anúncio do afastamento, que ainda não se deu, estão esperando para esta semana que se formalize a forma como vai se formalizar. Se não se formalizar, vai haver uma nova crise interna, provavelmente um enfrentamento interno, aí sim o palcomo lá dentro, mas tudo indica que não será assim. O partido está pensando até em lançar candidato a prefeito, ir para as cabeças, ganhar algum protagonismo mesmo. E isso mostra que essa é uma tendência que pode acontecer com outros partidos também. Na medida em que tem um nome que possa galvanizar a atenção do eleitor, lança e ajuda a eleger vereadores e começa a existir propriamente de forma mais adensada na realidade de cada cidade. E é o que nós estávamos assistindo no caso do PP. De fato, a situação ficou tensa porque a direção nacional, que poderia intervir nesse processo, não quis intervir de forma cabal, foi ganhando tempo, tentando uma saída menos traumática. Ela, parece, por algumas manobras que houveram, convenceu o auxílio de Bernal a pedir licenciamento da presidência. Ele anunciou que o faria, mas ainda não o tinha feito até ontem. E se ele não fizer, o partido acaba. Essa é a realidade. Essa é a questão. Ninguém vai ficar batendo palma para louco dançar. Uma boa parte, principalmente os vereadores, não devem ficar no partido porque não entendem que a legenda, não terão segurança na legenda. Você fica no partido, vence o prazo de filiação partidária e o comando do partido na mão de uma pessoa com a qual você não tem afinidade, não inclui você na chapa. Pronto, aí você faz o quê? Então, é uma questão de segurança eleitoral mesmo, segurança política. E é por isso que eu acho que deve se consolidar esse licenciamento, deve se consolidar esse afastamento e o partido deve, então, iniciar com muito pouco tempo a sua reestruturação. Outros partidos já estão também estabelecendo seus calendários. O PSD já fez a sua regional. O DEM deve reunir suas lideranças para fazer também a mesma coisa. Vale a mesma preocupação para a solidariedade, patriotas, né? Entre outros partidos, todo mundo tem que se estruturar. E ninguém... E vai acabar a política... Mandurinha não vai fazer verão na nova realidade eleitoral mesmo, entendeu? Então, ninguém vai ficar aí sobrevivendo sozinho, isolado, numa legenda partidária que comande quase que de forma imperial. Não, os partidos vão ter que existir com o diretório, com convenções realizadas, né? Com alguma interação com a comunidade. Caso contrário, eles vão desaparecendo gradativamente. Aliás, mandaram uma... mandaram uma colaboração para o nosso quadro de política do saudoso Ariano Soassuna. E eu vou até aproveitar e vou rolar agora para que a gente possa ver o que é essa colaboração. Põe no ar aí, Gegê. Olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você é tão prove. Picasso disse, me dê aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim, rapidamente. Aí, olha lá, e disseram, é Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disprove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas, notas da suíte petrústica, daquela grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí, disseram, é Stravinsky mesmo. Aí, ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Se tão prove. Ele aí sentou a sua cadeira, pensou 40 minutos. Aí, disse, não me ocorre nada. Aí, disseram, pode soltar, é ele mesmo. Ariano, a gente tem que prestar bastante atenção, que ele fala um nordeste chinês bastante arrastado. Uma voz meia rouca, né? É uma voz meia... É uma voz diferente, né? Ele é incrível. A Ariana... É, a Ariana é incrível mesmo. Seu Guilherme, muito obrigado pelo... Amanhã estamos de volta. Amanhã não. O senhor pode vir, amanhã o senhor pode até vir, mas amanhã é feriado, amanhã nós vamos rezar. Vamos, vamos, vamos. E que tal sexta-feira, eu proponho para o senhor? Eu aceito. Aceita? Concordo.